Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Paz e bem! Palavras de vida e salvação! Hoje, dia 5 de fevereiro, quinto domingo do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu irmão, minha irmã, este Evangelho deste quinto domingo do tempo comum, ele continua o sermão da montanha, do qual, no domingo passado, o quarto domingo do tempo comum, Jesus iniciou falando sobre as bem-aventuranças. Hoje, ele usa a figura do sal e da luz. A função primordial do sal, além de dar sabor aos alimentos, é a de preservar, de evitar que o alimento se decomponha, estrague. E também, o sal age como um antisséptico, para que os germes, as bactérias, não nos prejudiquem, não prejudiquem a nossa saúde e mantenham este alimento mais saudável. Assim também, a luz tem a função de iluminar a escuridão, a fim de que possamos enxergar o que antes nós não enxergávamos, por causa do breu que tomava conta dos nossos olhos, das nossas vistas, tornando claro o local onde nós permanecemos. Por isso, hoje, nós podemos imaginar na função do sal. Jesus nos coloca nesta função como sal e como luz. E para isso, nós precisamos nos colocar realmente como sal e como luz do mundo, para entender o que ele quer nos ensinar neste domingo. Da mesma maneira, como o sal serve para dar sabor, para conservar os alimentos, nós também temos o papel de animar, encorajar e dar esperança às outras pessoas. Assim como o sal serve de antisséptico, de anti-inflamatório, nós também temos o papel de purificar a mentalidade do mundo que prega o pecado como forma totalmente natural. Por isso, nós, com os nossos atos de pureza, de santidade, de acolhida, nós, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e sendo este referencial, não digo nenhum exemplo, mas uma referência para muitas pessoas que vivem junto conosco, que vivem à nossa volta, junto de nós, na família, ou no trabalho, onde quer que estejamos. O sal, ele também arde na ferida. Se nós colocarmos o sal no ferimento, ele vai arder. Nós também, muitas vezes, somos chamados a ser como sal, que penetra nas feridas das pessoas, para que elas percebam que estão enganadas. Sendo esse sal, nós ajudemos essas pessoas a se purificar, detendo toda a ação maligna, detendo todo o erro ao qual essas pessoas estão imersas. do mesmo modo que a luz tira as trevas e a escuridão e revela o que está escondido, também nós, como a luz, temos essa missão de mostrar a luz ao mundo, revelar os mistérios de Deus, retirar toda a ignorância daqueles que não o conhecem e, por isso mesmo, não enxergam as suas próprias dificuldades. Não conhecem a Deus, não amam, não perdoam, porque nunca se sentiram amadas e também nunca se sentiram ou foram perdoadas. Desta maneira, não podemos ficar escondidos, nem desanimar, pois a luz de Deus brilha em nós e, por meio de nós, o Seu amor é como sal que dá gosto à nossa vida e também à vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Em louvor de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tem a misericórdia de nós. Nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Uma abençoada semana. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem. Amém. Amém.